No momento em que a sessão do Congresso é encerrada por falta do quórum, o presidente da Câmara chama uma sessão da Câmara que acontece com um quórum amplo. Então é o suprassume da humilhação política que a presidente está sendo submetida, fruto de um modelo que está esgotado. O país não suporta mais a política do toma lá da cá. É preciso um grande entendimento nacional para que a crise econômica não se aprofunde, para que o desemprego não se amplie e se garanta o mínimo de governabilidade. Mas para isso é preciso que haja uma mudança profunda na postura do governo federal, acabando com essa prática fisiológica do toma lá da cá.